Presencialmente aqui, o nosso grande amigo de tantas décadas, João Leite, eu de fã passei a ser amigo, e também os demais deputados presentes, cuja relação, deputado Sábio Sousa Cruz, se encontra presente. Declarada aberta a primeira reunião extraordinária da comissão de redação da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Já declarei a presença, deputado João Leite, deputado Sábio Sousa Cruz. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar, parecer de redação final, e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, se encontra o projeto de lei número 16 de 2019, que já foi apreciado em segundo turno pela plenária da casa, e aguardando a sua aprovação, o projeto de lei 2442 de 2021. Antes de tomar as providências relativas a esses dois projetos, eu queria, na primeira reunião que presido aqui, aproveitando a presença do deputado João Leite, dizer que essa comissão, ela tem como objeto, com toda a comissão da nossa Assembleia, tem as atribuições descritas no nosso regimento interno, no nosso caso é a redação final de todos os projetos de lei, é a nossa função exclusiva. E as atribuições derivadas de sua denominação. A nossa comissão é a comissão de redação, não é a comissão de redação final. Tudo que se refere à redação na sociedade mineira é, em tese, a atribuição dessa comissão. Literatura, poesia, as bibliotecas, todo tipo de redação, jornalismo, a publicidade. Claro que a atribuição regimental, qual seja, a redação final das leis, isso sim, nós temos que dar conta, sempre. Mas, esse tema geral, redação, linguística, literatura, tudo isso, nunca é, nunca é, parte das urgências de um poder legislativo, nunca é. E como nós vivemos em torno das urgências, das emergências, das circunstâncias, aquilo que aparece, as questões importantes, como a linguística, a literatura, o pensamento, e menos ainda, não são objetos da nossa ação legiferante, da nossa ação de formulação das leis, como bem lembrou aqui o deputado João Leite, até nas redações da lei nós temos que exercer a nossa função de cultores da linguística, da linguística legislativa, mas é uma linguística. Então, deputado João Leite, eu fiquei extremamente feliz de ter aqui a sua presença, e tivemos oportunidade de, mais uma vez, trocar ideias sobre isso. Eu faço questão de dizer isso aqui na nossa abertura, porque, evidentemente, não vamos aqui ficar toda semana fazendo seminário sobre literatura, mas, eventualmente, uma vez por mês, algumas coisas assim, nós teremos. E, inclusive, para suspender a reunião, porque eu vou aguardar o projeto, eu vou aproveitar, porque eu guardei aqui, depois eu vou fazer um requerimento, mas eu vou ler, eu não sei se está nesse celular aqui, será que está? Ah, não está, não está. Acho que não. Espera aí, deixa eu ver. Olha aqui, deputado João Leite, que as pessoas não sabem, às vezes, da qualidade dessa casa. Eu vou ler um trechinho aqui, não sei onde é que eu guardei. Será que eu acho? Achei. Hoje, ontem e amanhã, amanhã sobretudo, a vida sempre tem uma faca na mão. Vai sobre as unhas, vai direto ao coração. Dói nos olhos, nos pés, dói na alma, dói em tudo. Torna toda a poesia um jogo raso e inútil. Esse é um trecho de um poema, de um poeta mineiro, bacharel em administração, eu sou economista. Administração é mais árido ainda. Você jamais podia imaginar um bacharel em administração se metendo em poesia. Mas um poeta, um artista, um escritor, acabou na Academia Brasileira de Letras, mas sempre deputado estadual dessa casa. O único que acabou na Academia Brasileira, o deputado Abigarrenou. Portanto, essa casa tem tradição, João. Eu venho cultuar as letras e cultuar a bela redação. Então, eu queria fazer esse registro aqui, porque nós tivemos aqui nessa casa, com várias literaturas, o deputado Abigarrenou, que além de poeta, de professor, linguista, e pintor, eu acho que também, ele foi, nunca deixou de cumprir as suas funções nessa casa como deputado estadual por Minas Gerais. Então, fica feito o registro aqui. Enquanto nós não temos nenhuma programação nessa parte, digamos, mais agradável, talvez até de alcance maior, que é a redação, o seu sentido mais amplo, vamos suspender a reunião. O deputado João Leite, vou suspender daqui a pouco. Mas antes eu passo para falar ao deputado João Leite. Você vai submeter o que está pronto? Quanto mil, o senhor submeterá? O senhor submeterá o mil e dezesseis? Se eu vossa excelência achar aqui por bem, como relator? Pois não, eu estou preparado. Pois não. Designo o deputado João Leite, relator da matéria. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Meu parecer contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Esse é o meu parecer, senhor presidente. Uma vez lido o parecer do relator, deputado João Leite, em discussão parecer, não havendo quem queira se manifestar, em votação. Senhores deputados e deputadas que concordam... Nominal. É nominal. Os deputados que concordam com o parecer, permaneçam manifestando-se. Olha assim, sim, manifestando-se. Deputado... Deputado Sousa Cruz, como vota? Voto com o relator, senhor presidente. Sousa Cruz, vota com o relator. Deputado João Leite, como vota? Eu voto sim, senhor presidente. Eu, presidente, voto sim também. Registro a presença do deputado Carlos Pimenta. E declaro aprovada a redação final. Não havendo outra matéria ainda pronta para receber a votação, vou suspender a sessão. Ouça um lugar a sessão. Fica suspensa a sessão por tempo determinado. Essa reunião até as 13 horas e 59 minutos. Fica prorrogado. Está suspensa novamente a 2021. E eu parecer, contei a redação final da matéria, de acordo com a aprovação durante a tramitação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria. Em votação. Deputado Sousa Cruz, como vota? Com o relator, presidente. Obrigado. Deputado Ulisses, como vota? Deputado Sousa Cruz, como vota? Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Deputado Ulisses, como vota? Com o relator, presidente. Muito obrigado. Sim. Presidente, deputado Virgílio Guimarães, vota sim. Três votos favoráveis, nenhum voto contrário. A matéria está aprovada. Remete-se a matéria ao plenário para a votação da redação final. Não havendo mais o que se tratar nessa reunião, está encerrada esta reunião. E ficam desconvocadas as reuniões anteriores e inteiramente divulgadas, as de 14 horas e 18 horas de hoje. Está encerrada a presente reunião. só para23, porque você tem razão da onde se tratar ela está um cenário, Sim, devemos passar pela emperção de hoje. É, meu Deus,